Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tim Waltenberg de novo no pedaço com mais uma questão do Enem 2021. Vamos lá, vamos ler? Muito bem, olha o texto. Mulheres naturalistas raramente figuram na corrida para conhecer terras exóticas. Mas vocês lembram que Charles Darwin andou o mundo inteiro, né? Ah, vamos ler, passou inclusive aqui na América do Sul, coletando espécies, observando, para fazer a pesquisa deles sobre aquela famosa teoria natural da evolução das espécies. Então, aí o texto diz que mulheres desse tipo, que viajariam pelo mundo, conhecendo terras exóticas, era algo bastante raro naquela época. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte Cunning, eventualmente coletavam espécies botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais. Ou seja, a esposa de um colono que veio para o Brasil, ou que foi para os Estados Unidos, ou para o México, e aí elas, como estavam ali com seus maridos, acabavam coletando. A própria esposa do nosso D. Pedro, só que a esposa Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, ela era mineralogista, ela gostava de minérios, de pedras, colecionava, pesquisava, discutia, inclusive, com José Bonifácio, e José Bonifácio tinha formação nessa área. Tá? Beleza? Muito bem. Espécies botânicos quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam, e não em busca de seus próprios projetos científicos. Tá? Então, está dizendo que eram raras. Então, mulheres naturalistas raramente figuram na corrida. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte, eventualmente coletavam espécies botânicas, mas quase sempre no papel de esposas. Então, no contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico descrita no texto é representativa de quê? A letra A. Da afirmação de igualdade de gênero? Não é isso. E claro que não, né, T. Vottenberg? Claro que não. Que se houvesse a igualdade de gênero, as mulheres não precisavam ser casadas com algum homem que foi morar em uma colônia para poder fazer esse tipo de coleta, de pesquisa científica. Ela poderia fazer isso eventualmente, sozinha, mas não. Não existe a igualdade de gênero. Letra B. Transformação de espaços de lazer. Não é questão de lazer, né, gente? Aqui é estudo. Aqui é pesquisa científica. O termo aqui é sobre o quê? Sobre uma pesquisa científica. Pesquisa científica. Hoje vocês sabem que as mulheres estão aí detonando, graças a Deus, né, ocupando o espaço justo que elas sempre deveriam ter tido, mas por conta da sociedade machista, do pensamento ultrapassado, né, do nosso passado, elas não tiveram esse espaço. E hoje, graças a Deus, tem e mostram que são capazes com qualquer outro ser humano, né? Beleza? Todos nós somos iguais, né? Letra B. Então, não é transformação de espaço de lazer, porque estamos falando de pesquisa científica. Exatamente. Letra C. Superação do pensamento patriarcal. Fiquei na dúvida agora. Então, aí você bota aquela interrogaçãozinha, né? Beleza? Letra D. Incorporação de estratificações sociais. E agora, também fiquei em dúvida nessa. Pronto. Gente, toda a questão do Enem, ou quase todas, elas vão te deixar na dúvida em dois itens. Volta Meg, substituição de atividades domésticas. Não, porque elas não deixam ser esposas, tá vendo? Elas estão sempre no papel de esposas, olha. Então, não houve essa substituição. Então, a dúvida seria entre a letra C e a letra D. Volta Meg, então, é a questão do tema que era levar esse tipo de dúvida. Só que eu pergunto a vocês, o texto disse que esse pensamento foi superado, até mesmo quando ele cita a lei de Charlotte Kenning, que eventualmente coletava espécies botânicas, ela estava sozinha? Não, estava sempre no papel de esposa. Então, isso significa que não houve a superação do pensamento patriarcal. Então, a resposta vai ser o quê, gente? Letra D. A incorporação de estratificações sociais. Então, no contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico, descrita no texto, é representativa de quê? De que mesmo que ela seja uma cientista, a mulher ainda é esposa. Então, nessa época, você vai ter uma mulher, certo? Cientista, porque ela é uma pesquisadora, mas ela não vai deixar de ser o quê? Ela não vai deixar de ser esposa. Então, não existe a superação do pensamento patriarcal ainda. Deu para entender isso, gente? Ok, senhores, eu sei que vocês entenderam. Aliás, nós temos quem já assistiu o filme show sobre a Marie Curie? Ah, Voltaimerg, aquela cientista que pós-morte acabou ganhando o Nobel, exato. Lá, o processo radioativo, tem até um filmaço sobre a Marie Curie. A Marie, ou Marie Curie, não é Voltaim? Exatamente, caramba. É um filmaço, eu recomendo. Tem na dessas plataformas de streaming aí. Não vou fazer propaganda aqui de graça. Não ser que eu faça igual o Silvio Santos. Eu faça a propaganda e ganhe a assinatura eterna, vitalícia, de uma determinada rede de streaming aí. Beleza? Muito bem. Então, Voltaimerg, a Marie Curie, ela lutou para ser reconhecida. Mas o marido dela estava lá como cientista, como pesquisador. E mesmo para ser aceita na universidade, ela sofreu muito. Por quê? Porque a sociedade daquela época, o pensamento machista, patriarcal, ele estava lá muito presente, impedindo que a Marie Curie, mesmo com toda sua pesquisa, com todo conhecimento que ela adquiriu sobre o processo radioativo, ela não teve tanta facilidade. Ela não teve tanta facilidade. Foi muito difícil. Beleza? E olha que ali ela já viveu o início do século XX, né? O início do século XX. Que já é, tipo assim, depois desse período aqui do texto, que o texto está analisando o século XIX ainda. Compreenderam? Falou, senhores. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.